Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência Esse aqui é o Padovan na improvisada, Padovan, ser fraco dá pra ganhar de lavada Essa aqui é a fita na moral na verdade antes, agora cê vai entender que rap aqui é meu semblante Só que nesse instante você não tem a rima que é lapidada que nem diamante Chega o chique elegante, cê tá ligado e vou acabando com o Cauê nesse instante Não é lapidado, eu rimo até no escuro Não é lapidado, porque o Cauê é diamante bruto Essa aqui é a fita, tá ligado, eu sou estável, pena aqui, cê é bravo e cê é invulnerável Não, porque eu te devasto, que isso não, cê é um carvão churrasco Fica bem tranquilo aí, moleque, cê nem faz rap, tá ligado, a rima é encaixada no bumbi o clep Demorou, parceiro, eu te espanco, eu churrasco, vou esmagar esse frango O gargulho é louco, fica só, vou falando, aí, quem quer azar de frango? Vai lá na sua casa, porque cê tá tranquilo e depois eu te encho em brasa, tá ligado? É isso mesmo, pode crer no improvisado, porque seu freestyle é mal passado É sem desprezo, me joga na... Aê, aê, cê tá ligado, porça, que é sem desprezo Cê me joga na brasa, eu viro o mesaque e a B de nego Porque cê tá ligado? Moleque, eu sou planta fogo, você é um cuzão e eu caminho sobre o fogo Por isso que cê não tá no improvisado, travou, travou, tá assado Tá vendo, moleque, aê, moleque, cê não é montâneo É um miojo, é instantâneo Vamos lá, família, barulho pras rimas do Cauê Barulho pras rimas do Padova Cauê 1 a 0 no Cauê Do Rap agora, Gajota, do Rap Começa Família Vai que vai Aê, satisfação, família, boa noite, vai pra nós Chamou meu parça de frango, vai perder a linha Seu talento é tão pequeno igual coração de galinha Aê, demorou, meu vira um mito Vocês que são frango e agora eu vou assar seis dois no palito Mas cê perde nessa rinha, os dois vai sair correndo Filme Fuga das Galinhas Aê, agora cê vai me lá do Rap Por isso é que não aposturei de moleque De moleque no improvisado É que esse daqui só sabe de desenho animado Mas por aqui tudo tá sendo um reage Aqui é realidade, se eu freestyle eu tô à espera de um milagre Cê tá à espera de um milagre sem maldade É que eu tô fazendo Rap À procura da minha felicidade Cê não entendeu? Por que cê é moleque? Você é o Titanic Então prazer, sou Iceberg É Iceberg? Sou vagabundo? É Dexter, pergunto Como vai ser o mundo? Oiê, é Picaragio Só que aqui eu tô resistindo Piquei um oitavo anjo Mas aí cê não prospera Cê não é oitavo anjo Com essa cara eu cabendo na terra Agora tá ligado É só rima do caderno Rima clichê e falar que vai me levar pro inferno Não, vou te explicar Porque o inferno é na terra E meu freestyle que hoje vai te assombrar Aê, essa cena pegou O inferno é na terra E o demônio do rap é que imperou Mas o rap não propõe O inferno é na terra Só que cê tá no seu sonho Aí, eu vou montar Improvisado Então aqui, sou bicho papão E você tá assustado Caralho, mano Vamos lá, família Foi pesado, eu dei mais Barulho pras rimas do rap Barulho pras rimas do AJ Do rap AJ Não sei, mano Mãos pro do rap Mãos pro AJ É terceiro, hein, família Vamos caler Versos do rap Eu quero ver Eu quero ver SAC Tô ansioso de lá Next week Eu não apresento a voz Mano, morrendo, gente Apresentei, papapá Único grupo a gente Pode, pode, pode 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 Você falou de fuga Das galinha, parça Você é idiota Eu sou zóio de gado Tô fuga E a blazer Nós capota Essa capita Namora o seu arrombado Eu falei de capote Você é capote Você tá fraco A blazer Você capota Vou explicar Como é que é Não sou polícia Sou maloca Nós capota Mas permanece de pé Pode 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 Você é moleque Permaneça aqui de pé Derrubando esses pés de black Tá ligado Cê tá ligado Que eu vou te falar Permanece Em pé No chão Mesmo chão Que vai te derrubar Você tá ligado Moleque Escuta só Eu chego no goi Aê Cê tá correndo Com os super-heróis É o chão Que vai me derrubar Nós explora Até porque Esse é o solo sagrado Que me sinto até agora Aê Demorou Cê desanima Só que em questão De freestyle Cê não sustenta Suas palavras Na rima Demorou Parceiro Você não encanta Essa aqui é um solo sagrado Minha rima Eu canto em mantra Essa aqui é a vida Cê sabe Nós te espanta Pode vir você E quem quiser Que eu quebro sua banta Pode quebrar A banca Vou chegar nesse caminho Minha banca é 011 Eu represento ela sozinho Aê Você não é inteligente Vem com a banca Que sozinho Eu quebro Batero de frente Demorou Sua kamikaze Não é 011 Cê tá mais pra 13 Pede depois Faz análise Essa aqui é da puta Cê sabe Que o seu roloca Chega matando pesado Você não manja Do ataque e resposta É de resposta E nós não desanima Só que hoje Eu tenho que analisar Essa merda de rima Aê Demorou Falar que é clichê Tranquilão Analisei Não capitei Nem sentimento Informação Vamos pra matéria Família Cê é louco Cê é louco Deus me livre Vamos lá Barulho pra cima Do Cauê Barulho pra cima Do rap Dois a um Do rap Faz barulho Pô Falar que é Tchau, tchau.